E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então, não tem assim tanta novidade, pois eu só vou ter novidade se ganhar um robô novo, né? Mas, vocês sabem que eu sou assim, jogador free, então eu não gosto de botar dinheiro. Então, se eu não boto dinheiro, o jogo também vai meio que dificultar, né? Então, não tem outro jeito. Então, eu tô tentando pegar robôs novos utilizando isso aqui. Mas, eu acho que vai demorar bastante. Coloquei dois robôs assim que não vale a pena. Nossa! Aí, vou cancelar aqui, bosta. Vou cancelar. Aí, vou colocar os robôs que, ó, Orochi também vale a pena. Revenant também é bom, pelo que eu... Hoje, eu assim, passei algumas horas assim, assistindo os vídeos, né? Então, eu só vou falar os robôs assim. Havana, eu vi que também o pessoal usa bastante. Esse aqui também eu vi o pessoal usar o Behemoth. Fenrir, né? Cadê? Fenrir, o que mais? Então, desses aqui, eu acho que era esses aí, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Fenrir. Cadê o Fenrir? Ah, tem de três dias. Ah, vou pegar o de três dias, cara. Ó, o três dias, ele dá 170. Seis. 120. 180. 180. Mas, três dias. Não, tem... Pera, tem alguma coisa errada aqui. Vai dar 900, 900... 900... 900... 870. Ué, não tô entendendo, cara. Não vejo, assim, tanta vantagem. Ó, de três dias. Tá mais caro, cara. Isso aqui é mais barato. E dá menos, por quê? Cada dia é 60, 120, 180. Você ganha 10 mais se você entrar todo dia. Ah, tá. Então, eles tão fazendo isso mais pra você entrar todo dia. Ah, agora eu entendi. Tá. Tinha outro. Qual que é o nome do robô? Era Mad alguma coisa. Heaven and Shell, Typhoon, Jäger, Hulk, Knight, alguma coisa, Cerberus, Lich, Behemoth. Vou pegar um, um, vou pegar a Fenrir. Um, vou pegar a Fenrir. Será que dá pra colocar dois Fenrir? Não, não dá. Oh, dá pra colocar dois. Ah, interessante. Fenrir. Mender também, eu vi boas avaliações. Então, vou focar no Fenrir primeiro. Então, vou colocar dois Fenrir. Se abrir mais um, vou botar três pra fazer Fenrir. Só vou ficar no Fenrir. Eu tenho esse, esse Cryptic Fenrir, eu não sei qual que é a diferença. Mas, vou tentar pegar o Fenrir. E, vamos para, esse aqui, Griffin, eu vi que ele também é um robô bom, mas, eles recomendaram pegar umas armas, que é o, cadê? É o Tyran, né? Mas, ó, 1500, cara. Eu demorei quase, uma semana e meia pra juntar dois mil de ouro. Eu não vou gastar. Então, vou pensar muito bem antes de, de gastar. Então, vamos para a batalha. É a Domination. É a Domination. Ah, mano. Oh, o cara bugou, cara. O cara bugou. Me ajuda. Me ajuda. Oh! What the... What the... What the... Onde esse cara apareceu, velho? Que bosta! Ah, que bó! Eu peguei um grupo que... Pickpets. Que bó! O que é isso? Vai perder a habilidade, espera perder a habilidade que eu vou matar ele, cara por que eu não perdi a habilidade? Vai perder 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 a habilidade? Ah 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 Vamos lá. Tem dois robôs voadores. Aê! Vamos recuperar, gente. Pequepetes. Meu, eu peguei só o grupo pato, mano. Véio! Mano! Esse cara não consegue matar, meu. Pique pé! Basta. Mano! Mano! Vamos lá. Ah, já era esse jogo. Vamos lá. 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 Eu fui ousado, cara. Ah, tô preso. Não importa o que eu conquistei. 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 Conquistar os inimigos. Não importa o que eu conquistei. Não importa o que eu conquistei. Eu vacilei. Não importa o que eu conquistei. Não importa o que eu conquistei. Tu vai morrer, cara. Não importa o que eu conquistei. 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 Eu conquistei. É, mano. O jogo tá... Tá me sacaneando. Meu, você tá colocando em time bosta. Eita! Ah, ah, ah. Bravaria só tô, só tô eu aqui sozinho. Não vou ficar sozinho aqui. Saiu! Ae! Ah, recarrega, porra! Ah, que bosta! Ah, fã! Já era. Nossa, ele tá com escudo. Escudo azul. Tchau! 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 Me protege, porra. Que bosta. Meu, é... Eu tô com uma raiva desse... O time não ajuda, cara. Só tem boom da mole. Mas eu tô caindo em time ruim. Sai, caralho! Mata logo, mata logo. Acabou. Dane-se. Vou sair. A pessoa tá muito ruim. Nossa, eu... Hoje tá... Tá... Tá uma bosta. Tá muito ruim, cara. Eu só tô caindo em time ruim. É. Que dor! É. É. Que dor. Cá. Que dor. Que dor. Que dor. É. É. Que dor. Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tu vai morrer, imbecil Tá morrendo 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 Acabou 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 Isso! Isso! Vamos lá. Vamos lá. Eu falei que ia vir, eu falei que ia vir, eu sabia que ia vir. Eu sabia que ia nascer um filho da mãe por trás. Estamos na frente. Ah, te ter com escudo. Te ter com escudo não dá, né, cara? Que cua, cara. Que cua. Ahi, mataram. Caralho, eu tenho filho da P. Ganhamos. Ahi, mataram. Tchau. 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 Dá para travar no radar. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Tá de brinques Tá de brinques, tá de brinques Tá de brinques Vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar, gente, vamos matar. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. Carpo escudo, como odeio, como odeio. Carpo escudo, como odeio. Carpo escudo, como odeio. Vamos perder cara, eu acho que eu vou me matar. Vamos esperar gente. Facilei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, sério? Não acredito que a gente perdeu, cara. Não acredito. Matei pra caralho. Última gameplay. Não acredito que a gente perdeu. Sério velho, sério que a gente perdeu, sério? A gente não consegue nem conquistar o que tá perto, cara. É, mano. Eu não consigo entender. A gente não consegue nem matar um cara que tá aqui, cara. Que pickpets. Caraca, mano. Eu não entendo. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. 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 Já era, morremos. Morremos. Vacilou. Nem vou entrar. Tinha tudo para virar, cara. Tinha tudo para virar. Tinha tudo para virar. Tinha tudo para virar. Estamos na frente. Estamos na frente. Estamos na frente. A gente ganhou, cara. Aí. A gente ganhou. 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 Ganhamos! 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 Cara, já morreu! Não dá pra ir sozinho não! Não dá pra ir sozinha! Ah, mano, tá de brinques! Não dá pra ir sozinha! Ah, bosta! Que bosta! Acabaram com o meu trunfo! Não dá pra ir sozinha! Ah, 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 ah... Não dá pra ir sozinha! Ah, mano, escudo, cara! Puta que pariu! Não dá pra ir sozinha! 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 Já tá perdido esse jogo! Não dá pra ir sozinha! 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 Que bosta. Travou. Já era. Ele não mira, cara. Ata a log, ata a log. Ata a log, ata a log. Ata a log. Ata a log. Já tá perto de Deus. A log. 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 Vamos lá. 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 Atravou, bosta! Atravou, bosta! Atravou, bosta! Atravou, bosta! Atravou, bosta! Atravou, bosta! Atravou, bosta!